Música Boa galera, vamos começar mais um videozinho pro canal Galera, vamos começar um videozinho pro canal Vamos levar a patinete lá no Chiquinho pra pintar o teto Menos mais uma na caixa E o teto dela tem um lugar que queimou o verniz A gente vai levar ela pra cima lá E lá no Varga, a Gabine fica caída pra frente Eu não quero ver o verniz que ela mata não Oh meu Deus Olha aí A pista fechou E a pista tá fechada A pista tá fechada Então vamos colocar uma musiquinha pro pessoal ver Música 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 O povo tem aquela agonia de trocar a marcha correndo. Certo. Certo? Certo. Olha lá, ó. Parece um espelho a estrada nesse modo aí. Ah, olha lá ela. Tem do jeito que quiser. Hã? Tem do jeito que quiser. De dor de sal? De dor de sal, rápido, devagar, pra frente, pra trás. Não tem dessa, não. Agora pra trás. Agora pra trás. Cacho. Aí ela se jogou agora. Passa pra frente, você embreagem, passa pra trás. A botada massa é aquela que cala. A botada massa é aquela que cala. O carrão, 50 mil arromba no morro. Olha quem saiu da garagem. Nem eu não tá entendendo. Sabe que as pessoas quando ficam presas, aí saem pra rua que botam... Dia de hoje? Não sabe o que que tá acontecendo. Hum, essa aí, o palito cai toda a carrada. Essa música de deitar a carrada. Olha a carga no chão. Vai, 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 vai. Caralho. Na cara da sociedade. Na cara da sociedade. Baio do Jetta lá atrás. Olha o Jetta. Jetta tá barulhendo. É massa andar com ela mesmo, tá vendo? Pode ser o Jetta, o Jetta, o Jetta, o Jetta, tudo vai do ar. Tira a onda que você tira, não. É massa. Olha aí, olha aí. O cara que nós faz strike. Depois daquela dança, dá aquela chamada pro Thiaguinho arrepiar o cabelo. O cabelo todinho. Olha no oi dele. Na janela só olha no oi dele. Bota certinho, olha no oi do Thiaguinho. Bota na janela dele. Vai dar um calmo aí lá, o chapéu. Ô, Thiago Norte. Vamos ou não? Boleta, maçã. Nelson, fala o Thiaguinho no serviço dele. É. É. E se eu não assisti esse vídeo aqui? Quantas horas? Não, 5 e meia já, filho. Não fala mais não. Não tem tudo mais gostoso. Bem, é mais não. Assim que é da hora de botar, velho. Ah, essa aqui também é massa. A galera aí, ó. Vai, chama na caixinha, ó. Ó, vai. Na cara da caixinha. Olha o tubo tá assim. Olha lá quem tá trabalhando. Olha lá, olha lá, vale aí. Olha quem tá trabalhando aí. Já, já, nós voltamos, meninos. Tchau. Vai, galera, guardamos o objeto. A caixinha pode ser sua. Olha. Mostra pro povo aí. Deixa eu guardar o pessoal aí, ó. Deixa pra ligar aqui nos eventos. Bora lá no Chiquinho. Aí, Chiquinho. Vai entrar aqui, viado? Tem que entrar, olha. Ô, olhei pra cima agora, eu assustei, hein. Vou apertar a gente, mas pode. Hã? Você mediu? Meu Deus. Quatro, cinco, cinco. Hã? Quatro, cinco, cinco. Ó, eu acho que não entra não, hein. Carrinho do Edivaldo, da Lagoa. Fazendo ele aí pra nós andar juntos. Do Didi aqui da Lagoa. Pregou desitor, Didi. É assim. Essa é uma paratiça doida. Pintando o para-choque dela. Bonita, ó. Pintando os trens em cima, né? Essa aqui o Chiquinho reformou tem 14 anos, galera. Que é poeira. E o dono, muito enjoado, vai reformar ela de novo. Não sei por quê. De pele de vaca. O cara, quando ele tem amor de mais uma coisa. E o nosso Vector aí, graças a Deus. Um seguidor fortaleceu nós aí com o endereço dele lá na cidade de Faxinal. Pra gente não perder a placa. GFM001. Porque se eu transferisse ele pra cá, ia ficar GFM0, por exemplo, A01, entendeu? Ele vai continuar a mesma placa. Pensa num carro zero. Todo original. Não tem retoque. Só tem essa amassada aqui, ó. Pra vocês verem, o carro tá tudo até queimado. Não tem retoque esse carro, cara. Ainda vai restaurar ele pra nós aí. Pra dar a placa. O cara tinha 35 FI. Interior todo original. Tem uma parede só original, aí, ó. 3B, ó. Olha aí. Da Pioneer. Original. Chevrolet. Tem um escrito Chevrolet nele, em algum canto. Reloginho. Pra vocês verem. Foi um presente do meu padrinho, Sucatinha. Aqui tá uns... Os... Os... Cretos. Checaiada. Aqui tá uns presentes. Que o Maiko Pinturas mandou pra nós. Ainda vai colar no Chevette. O Chevette tá ficando guardado aqui, galera. Pra ele não ficar na rua. Em casa já tá cheio de carro demais. E esse carro aqui funciona. Até que esquenta. Todo dia pra tirar. Deus vai me abençoar. Às vezes até mais eu e algum companheiro lá em Paz. Alugar um barracão. Pra gente guardar os carros. Fazer algum eventozinho dia de quinta. Vamos ver aí. Vai que Deus abençoa nós. Alô, galera. Então é isso aí. O Chevetão tá aí. Muita gente que eu perguntando. Guardadinho. Deve ter acabado a bateria aqui, né? Ligou a luz. Então, o patinete é coisa simples. Só pintar o teto. Vamos ver se vai entrar ali, né? Só pintar o tetão. Porque tá... Que é mau verniz de tanto que é a parada. É galera que precisa de serviço. Chiquinho foi que restaurou. O Chevet pra nós. Fiorinho, né? F-250. Serviço dele é diferenciado. Tá com mais dois Chevetes aqui. Que ele é do Thiago, nosso amigo. Thiago do Gás. Turbo também. Não sei o que. Que foi polimento aí. Que trem mais lindo. O cara tem uma senha. Carrinho do Thiago do Gás. Turbinado. A turbininha do bichinho. A nossa patinete. Eita, o cara sabe a frase. É carro doido. Enfim, mais um barracão que não entrou. É a parte vim que entra. É a parte vim que... Eu achei aqui atrás. Eu achei. Eu achei. Foi gente mais que achou na vida já. Já foi de ré. Já foi de frente agora. Ó. Dizem que vai pintar o caminhão aí. Ele tá soltando, galera. Solta o pé dele também. Eu achei. Teve gente que falou. Você não passa de uns três anos. Eu acho que você não vai uns três anos. Tinha certeza que passava. Aí mediu, senhor. Deu quatro e cinco e cinco. Pois é, ué. Quatro e sessenta e pouco. Se eu não tivesse pisado no freio também, eu não tinha o riso. É. Eu achei não. Eu tinha certeza que passava. Mas minha certeza igual... Eita, desgrava. Aí, então. Por que você não levantou o barracão, Max? Por perto do barracão. Por perto do barracão, ó. Mas a gente é cliente VIP aqui, ué. Ah, não. Pintou, pinta nossos carros tudo. Agora não deu pra pintar. A gente é cliente VIP, ué. Pinta os carros só pelo. Eu sabe que os carros lá da igreja. Eu acho que o patinete vai no pé. Olha, me decepciona, por favor. Não, me decepcionou você com seu barracão. O barracão é maior que é isso aqui, não. Falei pro povo. Falei pro povo que nós cortamos o nosso barracão tudo pra ele entrar. É, todo mundo com os braços cruzados. Olha lá. Olha lá. Entra. Entra no barracão. Não entra não, velho. Eu falei pro seu, velho. Eu conheço pelo outro. Se você botar um toco, a inclinação é assim, ó. Quanto mais sobe, mais ele vai. Cada engenheiro trabalhando hoje ali. Não, entra, faz aquilo, faz aquilo. Tá vendo, Tchacanoc? É isso mesmo. Bora ver o que vai virar, né? Um do ar. É isso mesmo. Tem algum guarda aí pra passar no rosto? Pra puxar. Caralho, a gente tá pra finalizar o vídeo. Esse vídeo vai sair depois já. Mas, dia que eu fui lá pro sul, lá, o Gustavo tava vindo. Já lancei mais umas rodeirando aí do nosso parceiro da Rodline, né? Que a gente vai tentar montar outro conjunto. Se Deus quiser, ele quer. Então já tá aí, umas rodeiras guardadas. Ih, esse vídeo já vai ter saído depois, mas amanhã, que eu tô gravando esse vídeo na sexta, vamos premiar alguém aí, já quer as açãozinhas. Com duas rodas de alumínio e depois vai ser o jetão. Imagina, a galera vai tá tomando uma dessa e eu ligando, tô falando que ganhou duas dessa na hora do carnaval ou 3K no pico. Então, pessoal, sempre acompanha na descrição do vídeo, que estamos sempre fazendo as açãozinhas. A mais baratinha que eu fiz até hoje, sai até 25 centavos por causa do número, hein? Vou mostrar pra vocês aqui na botega. Forradinha tá lá no fundo. A Dodge Zona já tá engatada. Talvez vai embora também. Deus vai abençoar. A gente vai vender ela pra tá correndo atrás de um novo objetivo, né? Que eu comprei um caminhão pro Gustavinho. Golfão vamos levar lá pra Centralina, Ceilândia, Paraná, perto de Maringá. Depois eu falo pra vocês direitinho. Se você já vê no próximo vídeo, já vai ser entrega dele. Pensa num carliz. O cara passou um pano aqui, ficou... Manchou de preto. Quando eu falo que os prêmios nossos é top, olha o vermelho desse carro, as rodas, os pneus, tudo zero. E daqui a um tempo vamos ver se a gente vai abençoar alguém pra essa nave aí, né? Aí. Roda a borda larga. Galera, vou ganhar duas dessas aqui. Da borda larga, autobilde da Hotline. Tá em cão. Baga as suspensões. Tentamos o chassi dela todinha. E o patinete lá no Chiquinho. Vê se eu coloco esse pneu aqui nas carretas, galera. Vou colocar dois pneu aqui, dois setinhos, pra baixar mais a frente ainda. E não fica esse barrigão aqui no pneu aqui. Doido esse carro, hein? É doido. Então tá aí, galera. Mais um abençoado. Dessa vez, primeiro carro que saiu com o integrante do grupo. Às vezes a pessoa já comentou no meu Instagram. Ah, mas muita gente já ganhou o que é do GFM. Não. Muitos é fã. Porque às vezes você senta no Instagram deles e tem uma camisa do GFM ou tem lá... O nome do cara é igual o Isaac. Isaac lá de Francisco Sá. É Isaac GFM. O cara é fã, velho. Galera tem que entender. E agora o primeiro carro que vai ser entregue com o integrante do GFM. Aí eu dei descalço. E eu fiquei feliz com o resultado, que é um cara que não incomoda ninguém. É um cara abençoado, um cara humilde, trabalhador do GFM. Vai ser um prêmio que eu vou entregar. Vou entregar a chave assim pra ele e vou chegar a derrupiar que eu sei que eu vou estar fazendo uma mudança de vida nele, pra ele. Esse carro, o valor que ele vale aí mais ou menos de 85 a 95 mil reais. Com tudo que ele tem, eu sei que vai dar uma mudança de vida pra ele. Um cara que é merecedor. Tem as pessoas que não ganham, apela, xinga. E ele joga todas as nossas ações e dessa vez, Deus abençoa ele. Ele passou. Pano, sinal de pano. É que tá quente, tá queimando meu velo pra fazer isso. Então é isso aí, galera. Vamos entregar mais uma nave e vamos lançar o jetão pra vocês. Jetão com esse kit de roda aqui novo. Agora, a galera pode escolher os dois tipos de roda. É isso aí. Dó, Jona vai embora. Vamos ver se nós lançamos outra barca aí. Tamo junto. Chama os meninos dando grau na bodega. A galera que quiser mandar bandeira pra nós aí, pra nós colocar ali, de todos os grupos. Pra os pessoal que tava perguntando, vai mandar que a gente coloca lá em cima, pendura lá em cima. Aí, rapaziada. E o carro vai, vai os forros de porta, os bancos traseiros, tudo, no mel. O jetão da que a pessoa ganhar vai o catalisador que a gente tirou. Falou, turma. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Papai do céu, posso abençoar cada um que viu o videozinho. Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos pra entrega, né? E bom carnaval pra todo mundo. É isso mesmo. Aí, galera, já tive o NH, ó. Ah!